Salve pessoal galera do Youtube, Oliver aqui, estou aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje como vocês podem ver é mais um vídeo de PokéMMO Hoje rapaziada a gente vai estar aqui dando continuação a nossa série, eu sei no episódio anterior foi um pouquinho broxa A gente falhou por azar e incompetência de minha pessoa e agora estamos 11 barra 1 com apenas 580 de elo Agora o objetivo mudou, não é chegar invicto e sim só ter aquela derrota, claro que eu já perdi, eu já estou declarado por perdido Eu ainda vou para dar continuidade a série e tal, até porque na próxima sessão já não vai ser esse time, então vamos terminar esse arco e ver qual é o melhor que eu consigo fazer Então galera, é o mesmo time, mesmos itens, mesmo novisets, vou estar aqui mostrando um desivez, porque me pediram aqui Tudo é 56031, menos o Lucario e o Sr. Poo, a Sra. Poo, o Xcadril, nem sei porque tem esse nome de Poo E também tem o Agence, que é um X0, foi o primeiro Pokémon que eu fiz, o motivo de eu fazer ele com esse X0 no IV de ataque Foi porque ele foi o primeiro Pokémon que eu fiz quando eu voltei a jogar Porque eu sou uma pessoa que para e volta, para e volta, então eu tinha parado ali, provavelmente até onde eu lembro era por 4 meses E quando eu retornei, tinha HA e pá, antes de eu sair não tinha E o primeiro Pokémon que eu fiz foi a Serperol E eu estava com dinheiro na época, no MMO, claro, na vida real No MMO, claro né, porque na vida real sou um pobre lascado E aí eu fiz o X0, enfim, ninguém perguntou, nem sei o que eu estou falando disso E galera, deixa o like aí no vídeo Eu, eu fui, atualmente eu ainda não postei o episódio 2, nem cheguei a editar E eu fiquei feliz porque até que Aos padrões do canal, o vídeo do, o primeiro episódio foi bem, já fui elogiado e pá E eu, que bom né, que vocês abraçaram aqui a ideia Apesar de eu ter achado meia viajado no início Eu percebi que depois faz sim sentido um desafio nesse estilo Enfim, não parece que vai ser uma batalha super fácil Como estava sendo antes, até chegar o maluco que me derrotou Ele tem uma Chance, um Starm, um Incisor, um Skarmory, um Infernape E um Garchomp, certo, certo, certo Assim, eu não consigo prever os sets dele Mas assim, eu diria que O Infernape tem cheiro a um Mixed Ou a um Scarf H, vamos descobrir no decorrer da batalha E é isso aí, eu acho que eu vou começar só com Eu não sei se eu começo com a Frostlass ou com o Malulo Vou começar com a Frostlass, Frostlass? Ah, Frostlass, 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 Frostlass Ah, Frostlass, certo, eu vou começar com a Frostlass Dona Gusta, deve ser a Chance, pelo nome E tamo aqui contra um Jajá Com o mesmo Rank que eu Olha só, eu tenho uma partícula de 2021 na Chance, oh my God Enfim, tá onde na Chance? Que aí ela não consegue usar Toxic, Stiff Rock ou Teleport Presumo que vai usar um desses Stiff Rock eu acho que não, porque tem um Skarmory e um Garchomp Tá, usou o Teleport Agora ou ele troca pra o Scyzor ou companhia Ou ele dá um Psywave, se ele tiver Agora a gente dá Spikes, vamos sujar o campo dele Esse é o nosso objetivo por hora Ele tem Starmis, opa, ele ficou Deve ser Psywave, não acho que ele ficaria sem ter Exato É imprescindível a minha sorte, cara Ninguém usa Psywave Mas quando eu tô com um Pokémon Fantasma As chances tem Psywave, eu tenho essa impressão Mas tudo bem, não é como se tivesse matado o meu time isso aqui Ele foi pra Starmis Que... hum, Starmis é certo Acalma aí, pensando aqui Ele foi pra Starmis, ele vai me matar Provavelmente... é, ele vai me matar O Surf Ou não, se eu não deixar na cara, né Ahn... Psywave que também serve, mas não acho que eu ganho Psywave Ele não é Leftover, ou seja, ele deve ser Lifeform Se eu for pra Starmis, eu acho que eu aguento A não ser que seja Psywave, mas assim, eu não aguento Ahn... Eu vou... eu não vou ficar, né Eu não vou ficar E eu vou pra Starmis Porque ele vai usar Surf Garantido Se não é Psywave, eu vou ficar triste Porque... é bem... Não é analítica, pelo menos Ou seja, consigo dar Elfstorm Ah, ele deu outro Psywave, ok Não... não preciso mais temer ele Ok, eu acertei, inclusive E ele não limpa mais o campo Eu... eu dou... Aliás, a Starmis aqui Ela não era analítica Ela não era Leftover Não era Lifeform Tinha Psywave Eu posso estar fumando, mas Ela cheira-me a... Aquele set lá Qual o nome? Ahn... A Scarf... Eu posso estar só cheirando mesmo Porque a minha Starmis é mesmo a Expert Belt Enfim... Match Punch, nice Eu fui pra Starmis aqui Porque eu achei que vinha o Match Punch mesmo Pensei também em ir pro Forthless Mas não tive coragem Agora deve voltar a Senhora Dona Gusta Doninha Gusta Ahn... E eu vou ir pro... O Excadrill's Ice Rock Eu sou mais rápido que o Fernape Então ele não deve ficar Ele tem uma Chance Pelo amor de Deus, amigo, pense Vamos lá Vai pra Chance Isso, garotinho E agora a gente dá Rox Ai, porque você tá dando Rox É tão necessário assim Sim, pelo... Pelo Stardine da... Da Senhorita Scarmory Aí se eu matar a Chance A Starmis ganha sozinha Mas enfim Eu acho que já dá pra declarar Que o jogo tá ganho Ahn... Eu vou Starmis agora? Starmis não Ahn... Lucario Vou? É que tinha Teleport Teleport, Psywave Então deve ser Soft Boiled E Tóxica Eu imagino Não deve ser Wish Quer dizer, pode ser Wish É, pode ser Wish Mas eu não acho que seja Gente, eu vou só votar Acho que... H Ele foi pra Paras e Bolas E é Shine Scarmory Meu Deus do céu, cara Por que esses desconhecidos Tem Shines raros? Nossa Eu já vi tanto... Mano, eu já vi um novato Com Shine Volcarone Eu fiquei Poxa vida Por que não sou eu? Mas eu tenho meu Shine Dragonite Pra preencher esse vazio de Shines Que a sociedade tem uma pressão social Em jogadores E forçam ele a ter Shine Ok, eu vou pro Lucario E vou dar Sword Dance Ele pode dar Roar? Pode Mas eu aceitaria se desse Eu preciso dar Sword Dance Na verdade, mas E de Sword... Ah, ele deu Roar É Ahn, ele pode ter dado Rush também Will do Mind, ok É, era melhor ter dado CC Não a CC do Code Geass Post Combat Ahn Bem, como ele tá Bagulhado Eu vou Dive Storm Ele pode ficar E dar Roar e Lear e Lear Mas não tem problema Eu só tô deixando ele dar os Roar e Lear e Lear mesmo Vai cair alguém bom aqui E é isso aí Ah, não Estive Rock Ok Estive Rock É, ok Ahn Então vai vir a Ah, o O Scyther daqui a pouco Ou o próprio Infernape Se o Infernape é melhor ainda Ahn É, tá ganhando GG Vai vir o Scyther ou o Infernape agora Tanto faz Não Ah, ok Eu achei que o Scyther era a Shine também Mas não era Aqui eu só dou o Infernape Fire Ele vai dar Bullet Aí eu entro com o Scyther do Rapid Spin Ou Ah, eu posso dar Surf também se eu quiser Hum Não mostrou item Hum Yeah Eu vou pro Manolo aqui O Pu E vou dar Rapid Spin Ahn Ele vai dar Bullet Ou vai pro Garchomp Presumo eu Bullet Tudo bem Dá um dano maldito Porque esse Pokémon é maldito também Quando o Senhor e Scyther Dá um dano maldito em todo mundo Eu não Eu vou olhar aqui a porcentagem no chat Só pra ver se eu morro Se eu morrer não tem problema nenhum Na verdade eu até queria morrer mesmo Quer dizer Não Quer dizer No jogo Eu queria que o Xcaro morresse Hum Aí a gente vai pro Senhorito aqui Eu devia ter ido Dragonite Mas não muda nada Tanto faz Tá ganhando os dois jeitos Close Combat na cara dele Bora lá meu amigão Ataque Tatakai Tata Ai 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 Que que meu mano vai fazer hein Bullet Punch Ahn Uma Nossa Eu sempre me surpreendo com o dano que essa merda dá no Lucario Cara Inacreditável O Lucario é Ele não é papel Mas Bicho perdeu metade da vida pro Pro Sizer Foda-se Tá ligado Até Starm Leva menos dano E é Starm Assim Não entra na minha cabeça Cara O Lucario Eu fidelizei o Lucario Com um Pokémon Aí em 70 70 Não é baixo Cara Deixa eu ver a da Starm Mas Sei lá É um dano muito alto Que eu vejo Aqui na Starm Isso aí tem 10 a menos de HP E 15 a mais de defesa Ah ok Extreme Speed Ahn Mas enfim Tanto faz Não me prejudicou em nada Eu só fico surprezo mesmo Ok Extreme Speed matou Então vai ser o que Pra finalizar Vou dar Extreme Speed No Do Senhor Garchomp Quer dizer Eu não preciso dar Extreme Speed Posso ir pra Starm Eu vou pra Starm Que vai Vai Ah Ah Ele vai desistir então Eu acho Acho que ele vai desistir Que ele não joga o Garchomp É estranho Yes Desistiu Então galera Esse vai ser aqui Um vídeo com o primeiro O segundo foi mais Foi mais curto Porque quando eu perdi a linha Eu perdi a linha também E a vontade de jogar E continuar gravando Aí eu desisti Não é que eu desisti Eu deixei pra gravar Um vídeo a mais Então esse aqui Vai ter bastante partida Vai ser um vídeo longo Como o primeiro episódio Você já deve saber disso né Você já viu na duração do vídeo Como clicaram nele Enfim rapaziada Vamos pra próxima Deixa o like Na verdade galera Antes da partida Eu quero bater um papo Com vocês Eu quero fazer uma pergunta Em específico Uma pergunta aqui De verdade mesmo Na sua opinião Qual é o melhor jogador Brasileiro do jogo Responda com seriedade Na minha humilde opinião O melhor jogador É esse aqui Vamos abrir aqui A ranked Ah não consigo O melhor jogador brasileiro Se eu conseguisse Abrir o negócio Aqui O melhor jogador brasileiro Se chama Zilmoji Na minha opinião Zilmoji é o melhor jogador brasileiro Enfim Começo aqui a partida Ai não Quer dizer Eu disse Ai não Porque eu tenho Pocamons que eu não gosto Não é porque Oh meu Deus Estou com medo desse cara Ou medo desse time Eu só sou Hater de Bronzong E ferro Torne Como vocês também Devem ser Provavelmente Ele não tem Defog Não Ele tem um Ai meu Deus Toda vez eu vejo Um time com Insider E com o que eu dou Aí eu falo Ah ele não tem Defog Ai eu tenho que Eu tenho que Cogitar Que eles estão com Defog No Insider Ou no com o que eu dou Isso me mata Enfim Eu tenho que Jatar as 3 spikes Porque O time inteiro O time dele inteiro Apanha para esses spikes E ele não tem Quem limpe Então eu já vou começar Sabendo disso Com a Frostlass Ai mas ele tem Tiremitar Tá bom Que venha Veio aqui o Zeus Que é o Filho de Cronos Quer dizer O O O O nosso pokémon Bronzong É o novo da town Eu vou dar diretamente Spikes Ele dá Estilfrog Tudo bem Eu posso limpar O campo Com O Excadrill Que inclusive Tem uns Eques Frees Nesse time Ainda mais se eu Usar o trocinho O As spikes Enfim Eu não dei Taunch Porque ele poderia Também trocar Para o Tyrannitar E ai se o Tyrannitar Ativasse a Sand Rapaziada Eu perderia o Focus Ash Da Frostlass Com isso Ele poderia Me matar Com o Crunch Scarf Por exemplo Ou simplesmente Me matar E eu ficar Com spikes A mais Aqui ta Tudo bem O Bronzong Ser o que ele é Eu só quero Os spikes No campo Dele Já que ele É um Boçal Que não tem Defog No time Senhor X Kurama Trick Run Steel Rock Toxic Trick Run Ah Tá bom Ah Eu vou dar Esse Binho Por um Motivo Ele H Merda Ah sim Deu certo Ele foi Pro Conqueredor Mesmo Por um Motivo Eu não Completei A frase Mas é porque Ele poderia Conqueredor E ele Foi Conqueredor Assim Eu só Não tenho Mais vida Desconqueredor Por causa Do Ice Beam Que eu dei Então eu consigo Dar Extreme Speed Nele Com o Lucario Se ele trocar Pro Among Us Ta tudo bem Porra Isso aqui Me pegou Desprevenido Enfim Extreme Speed Quer dizer Mata né É mata Pelo amor de Deus Lucario 27.8 Extreme Speed Adamant Life Orb Na cara deles E o senhor Takamura Com o Kelder Vai pra base P1 Exato Agora deve vir Brilon Creio eu Ou Among Us Vem um ou outro Garantido Among Us Amém Eu acho que Eu vou só ficar Sinceramente Sinceramente Quer dizer O Lucario É ótimo Quanto a ele Eu não sei Ele vai dar Ele vai dar Pra cima Tem um trick 1 Um trick 1 Ele trocou Aí Eu acho que tem mais Dois ou um Um trick 1 Eu vou ficar mesmo Assim Não é que eu precise Ficar Eu não tenho Outra jogada Mas eu vou só ficar Tá tudo bem E ele deu Spore No Lucario O Lucario Está dormindo E ele ganhou Um turn a mais Agora Black Sludge Mas tudo bem Agora eu vou Pro Exquadril Ele deve Ele deve vir Hiding Power Fire Ou troca Pro Brilon Que não seria legal Inclusive Uma troca Pro Brilon Mas eu não acho Que ele vai fazer isso Era uma opção Mas eu não acho Que ele vai fazer isso Porque Porque estou subestimando Meu oponente Rapid Spin Né Rapid Spin Por causa do Dragonite Ele vai dar Outro trocinho Qual o nome do trocinho Mateus Ou Oliver Tá Eu vou abrir o jogo Aqui Meu nome não é Oliver De verdade É Mateus Oliver Quer dizer Tá no sobre mim Do canal Né Então se você Fussou um pouquinho O canal Você já sabe disso E agora Eu estou mixando Mais a vida Real Com a vida Aqui online Então Eu estou me chamando Mais de Mateus Do que antes Porque quando eu estava Gravando Eu sempre falava Oliver no automático Agora eu estou falando Mateus Em outro vídeo Ali quero Opa Ótimo crítico Nem sempre que eu estou Falando disso Cara Mas é porque Em outro vídeo Eu estava falando Aqui O vídeo O vídeo shorts Que era Pegar os cidades lendários Tinha uma hora que eu falei Então meu jovem Mateus Em vez de falar Jovem Oliver Eu falhei Tá ligado Eu falhei Como Como Oliver XL E aí eu Eu regravei Mas Meio que inútil Eu ter regravado Já que eu estou falando Isso para vocês agora Ok Eu consigo perder Isso aqui ainda Né Não Não Só vamos dar um Dragon Dance E GG Né GG Ele deve 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 Garabal Se vir Então The Rave É melhor ainda Porque eu tenho Lone Berry Mas não deve V Uff Eu sou O melhor jogador De Ferrotorne De 2040 Porque ele tem Três fracos Quatro Fra Olha o trava Língua Quatro fracos A fogo No time Meu Deus O Bronzong O Amongst O Ferrotorne E o Brilon Ele tem Uma resistência Assim O Tyranitar Até que é uma boa Mas é um Tyranitar Galera Poxa Tyranitar É um Pokémon Que eu não vejo Um Pokémon Com longividade Ele sempre morre Aos poucos Pelo menos Essa impressão Que eu tenho Quando eu uso ele Seja por hazard Ou ele tem que entrar Em um volt suite Ou o Pokémon Bate nele e troca Tipo Eu digo Bate nele e troca Se não for uma Starmy Ou um Chandelure Que leva por suite Sei lá É um Pokémon Que pra mim Ele se deteriora Se deteriora Aos poucos Eu não sei Por que eu tenho Essa impressão Mas também Se deve a uma coisa Eu mal usei Ferrotorne Durante minha carreira Inteira de Pokémon Eu posso falar Com convicção Dos Pokémons Meta Tipo Top 15 Metas Pokémons Foi o que menos usei Talvez eu usei Menos rápidos Eu usei menos rápidos Mas de todos Sei lá Esses 15 mesmo Que tão aqui Do Dragonite Do Garchomp Até 1 2 3 E Contei aqui Os 15 É o do Garchomp Até o Ferrotorne Aqui Do que eu mostrei Do vídeo Tirando os rápidos Que é recente Lendário recente Pá Tainan e tal O Pokémon Que eu menos usei Dos top 15 E ele é um excelente Pokémon Eu não sei Por que eu usei Tanto Pogo Tainan Talvez seja Por causa dos times Que ele encaixa Dá pra que achar Inhyper offense? Dá Mas eu não sou fã Eu não sei por que Desculpe Tainan e tal Eu gosto Tainan e tal com Pokémon Mas não tá nas minhas Opções De Pokémon usar Quer dizer Tá nas opções De Pokémon usar Mas eu não curto usar Não sei Eu tenho Alguma coisa contra ele E eu não sei direito O que é E galera O nosso ponente Ficou irritadíssimo Com o Dragonite Suipando Ou seja Não chegou a suipar Enfim Ele quitou E é isso Vamos pra próxima Aqui Vamos mostrar Aqui quitou 3 barra 1 Era pra ser 14 barra 0 Sim Mas Não chegou a acontecer Então tá 3 barra 1 92% de um rate E vamos lá Faltam 6 Mais 50 Ou seja 56 de elo Pra gente chegar Na nossa marca de veterano E terminar nossa série No início do vídeo Tava 11 barra 1 Ou seja Eu fui 2 partidas A meta é ir 6 a 7 partidas Mas depende de Quão rápidas elas são Até agora Tá no esqueminha Rápido Legal Tá ligado É que A coisa que eu não quero Que o vídeo passe De 1 hora Até 1 hora Eu tô aceitando Mas passar de 1 hora Fica Não diria que ruim Pra vocês Porque eu percebi Que vocês até gostam De ver esses vídeos grandes Mas Pra editar Fica piorzinho E pra renderizar Pior ainda Leva mais de 1 hora Pra renderizar Quer dizer Não sei se chega a ser 1 hora Mas dá essa impressão E é um saco Ficar esperando o bagulho renderizar E da outra vez Eu renderizei Uma vez Eu tive que renderizar De novo Ou seja Eu tô com medo De que isso aconteça De novo Mas enfim Vai começar a partida Não vou precisar cortar Consegui encher Minha linguiça Mas eu realmente Queria falar isso Certíssimo Ok Novamente Um Brilon E um Bronzong Mesmo Dois pokémons Que a gente enfrentou Na partida anterior Novamente É um Jajá Pelo nome aqui E Braga Eu creio que é um Jajá Jajá são players que Espanóis hablantes Basicamente Espanós hablantes Eu não sei como falar isso E bem O nosso exponente É um inimigo Do X-Cadril Quer dizer Não literalmente Porque ele tem Dois pokémons Que tem Levitate E um Infernape E um X-Cadril Ou seja Dependendo da situação O X-Cadril Consegue papar uma skill Eu acho que ele não vai Papar a skill Por causa do restante Do time Porra louca Ih Será que é brasileiro? Porra louca É coisa de brasileiro Não Louca Com K Entrega Né mano Então o nosso oponente Não é um Jajá Mas mano E Braga É um Nick Parece Jajá Enfim Como o nosso oponente É um X-Cadril E tem um Bronzong E um Rotom No time Isso aqui não é lead Nem na China Nem no Japão Ou seja Aqui Vem um Flamethrower Eu posso analisar Esse Rock? Posso Mas eu não vou dar Pode vir o turn? Realmente Pode Eu considero Essa opção Mas Eu vou só aqui Criar uma Uma Um trajeto Um trajeto Ok Veio o turn Ok Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu só quero criar o trajeto Para entrar de X-Cadril safe Porque se eu Eu usasse Rocks aqui E acabar entrando o X-Cadril dele Ou o próprio Brilon Para dar o match punch Da vida Então tudo bem Eu levei o chip Na Storm? É levei Mas tudo bem Novamente Repetindo Vamos ver o que O que a nossa Porra louca Fêmea Infernape Vai Trazer aqui Para a Storm Eu acho que vai ser o Rotom Provavelmente Se não vem o Rotom Vem o Dragonite Creio eu As outras opções É Ou vem o Rotom Ou vem o Dragonite Ou vem o Bronzong Eu não acho que vem o Bronzong Porque é Basicamente Falar Rolá X-Cadril de Oliver Venha Então deve vir o Rotom Ou O Dragonite Se ele for Dragonite Eu vou Frostless Expectando Um Extreme Speed E como a Frostless É fantasma Ela Não leva Se ele dá Dragon Dance Tudo bem Porque eu tenho o Sesh Seria chato até Ele dá Dragon Dance Mas Foda se ele dá Dragon Dance Eu posso até ficar Não vou ficar no Dragonite Ele ainda vai dar Extreme Speed Enfim Mas eu creio que Apesar de tudo Vai vir Rotom Vamos só esperar E ver o que acontece Já que o nosso ponente Tá pensando bastante Sobre Ah ok Eu ia cortar Ok Vem o Jingle Bell Ok Então A gente vai com o Cadril Xuxu beleza A gente ignora O Levitate dele Apesar de que eu acho Que ele só vai Brilon Então eu vou dar Só Stiff Rock De início Se ele não for Brilon Aí eu uso aqui A prioridade agora É as Rocks A gente foi Stiffado Ele pode prejudicar Minha troca Porque é uma troca óbvia Ele tá pensando bastante Enfim Se ele for prejudicar Tudo bem Eu aceito Trick Ah Ai não amigo Ai não É Trick o que Se foi Sticky Barbie Até Ok Lag and Tail Ah It sucks Lag and Tail Vai ser chato Ainda dei um Sesh Pra isso Eu duvido Eu duvido que ele vai usar o Sesh Porque Nada meu Nocautei É o Bronzong Só o Lucario Ser topado Ou o Dragonite Mais dois Ou mais três É mais dois Deve matar já Agora meu É a carga Eu não gostei desse trick Não viu Ainda mais Na Xuxu Cadil Mas tudo bem Só vou usar Stiffrock Ele também usou Stiffrock Ok Eu ganho um rápido Spin de graça Ou não Eu vou doi aqui Não Eu vou dar rapid spin Porque A Malditinha lá A Storm também tá frágil Então Eu não vou dar Chances Altas Pra ele ter O meu campo sujo Porque Na situação atual Eu creio que o Dragonite Vai ser bem necessário Ele ficou Ah mas isso é um saco Porque ele vai ficar Ele vai ter o campo limpo Querendo eu ou não Agora eu vou dar aqui Eu já tirei o Sérgio Dessa coisa aí também Eu vou dar aqui Tudo bem Ele vai ter rocks Vai entrar com o Infernape Ou o Brilon Se entrar com qualquer outro Tudo bem também Ahn Não matou Ah sim Não tem porque eu dar rapid spin Porque eu tô com a Lagintail Então Só vou dar Hushcake Vamos ver o que ele vai fazer Será que ele tem bolas Pra achar que eu vou dar outro Ele teve E ele perdeu o Infernape por isso É meu amigão Foi ingênuo Se eu desse o rapid spin Você só dava rocks de novo Você não morria pro rapid spin E H Enfim Foi ingênuo Nosso oponente Nosso É nosso mesmo Vocês tão aqui comigo Fazendo companhia Apesar de eu tá no quarto Falando sozinho Eu sei que tem gente Assistindo e torcendo por mim Daqui a uns dias Quando eu postar isso Então muito obrigado Pra quem tá aí Ahn Veio o Xquadril Eu fico né Assim o Xquadril Pode entrar na cara Aqui de um Bronzong Da vida É Eu vou só ficar Olha Meu lábio Tá doendo Como é que tem dor no lábio Tem que ser muito lascado Pra ter dor no lábio Enfim Eu tô falando sozinho Literalmente agora Não tenho nem relatado ao vídeo A minha dor no lábio Mas enfim Vamos aqui pra Olha Eu tô louco da cabeça Gente Vamos aqui pra Starme Parece que vocês Ignorem minha esquizofrenia Dos últimos segundos E é isso aí Vamos pra Starme Da Surf É da Surf Ahn Eu acho que eu vou ter que Deixar o campo Sujo mesmo Mas Tá Ok Deixar o campo sujo Como a batalha tá indo Se virrotam E não for Scarf Do Rapid Spin Deixar a Starme morrer Se for Scarf Eu troco Pra Olha o Lava Coo aí Se você está com seu Coo sujo Aí tem um Rotom Pra te ajudar Ai 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 Ok ok Não é Scarf Então o do Rapid Spin Eu acho que ele até vai querer Da The Fog Honestamente Não beneficia tanto Mais ele Porque é óbvio Que o Rapid Spin Então ele daria Toxic Toxic não Da The Fog Exato Eu não podia confiar nele né E dar um trocinho O Thunderbolt Pra dar mais dona Enfim Eu não deixo ela morrer Porque de qualquer forma Ele vai dar outro Switch Eu não mato com o Thunderbolt E Ah 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 Ok Thunderbolt mesmo Porque Eu consigo uma entrada grátis No que ele pôr aqui É melhor do que eu ir pra Serperia E ele entrar de Dragonite E eu me complicar um pouco Então vamos só Ir no Steel Deve vir Dragonite Creio eu Se vir Brilon É Brilon Sesh Pode vir Bronzong também Queria que venha Bronzong Brilon ou Dragonite Mas é mais provável Dragonite Vamos ver O que o nosso oponente vai fazer Na verdade É mais provável Talvez venha o Bronzong Eu acho que venha o Bronzong Na verdade Ao menos eu acho que eu iria a Bronzong O Bronzong morre pra todo mundo aí E é ok Ele foi o Dragonite mesmo Certo E aqui eu vou acionar A Senhorita Fruitsless Por que eu vou acionar A Senhorita Fruitsless Né gente Porque eu passo Dou dois S-Bin E mato isso aqui Se ele der algum dance Eu ativo uma Focus Ash E mato ele do mesmo jeito E depois Eu ainda ultrapasso Todo mundo E ainda consigo dar mais um ataque Ou até acertar mais spikes Se eu quiser Então Aí se eu me acarar Eles Eu só me fodo aqui Se ele der um Burn Com Fire Punch Ou um Flamethrower Ice Beam Congele Ah ele trocou Jingle Bell Jingle Bell morre pro Shadow Ball Certo Na verdade foi Ah ok Será que foi tão bom assim pra mim Ele tá indo pro Dragon Ball Porque de qualquer forma Ele vai entrar de Rota E ainda vai Ah não Pera aí Não Foi ótimo Tá bom Eu tava com Rota Tava com mais HP Mas ele morre já Pra eu deixar do Ball Viu o Scavator Eu também pensei nessa 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 Chance Aqui ele pode dar Ok Eu acho que tá ganho Tá ganho Por causa do Blunt Scale Tem XM Speed Aqui Aqui podia ver Rockton É Veio Rock Não Veio Rocklight GG Por que GG Oliver XL Me diga Por que Jovem Garfanhoto Ele não consegue matar Nos pokémons mais Meio que é isso Nem com reza Eu não consigo ver um jeito Dele virar esse jogo Por que Por que Eu não sei explicar Galera Desculpa Assim Rotom Tá dado como morto Aqui Tá ligado Dado como morto Porque ele vai com HP bem baixo O Malditinho ali E o XCadril Também com HP bem baixo O Brilon Não faz nada Contra Dragonite Mesmo se for Rockton Ou for Spore Tá tudo bem Porque eu tenho Lamberry E tenho Motscale Ou seja E aí se eu diminuir A Speed Do Dragonite Um Fire Punch Mas o XM Speed mata Sobre o Dragonite dele Um Dragon Clown Meu E O Lucario Já basta Sobre o XCadril A Serperger mata O Dragonite Se no HP não tiver Super Low Mata O Lucario mata Eu não consigo ver Um jeito ele ganhando isso Agora eu acho que ele vai XCadril Inclusive Ou ele vai em Brilon É Exato Contra o Brilon Eu só jogo Brilon Eu falei Brilon Enfim Contra essa coisa aqui A gente vai dar Fire Punch E não Dragon Dance Por que Oliver XL Por que mesmo Porque ele pode ser Sesh Era isso É Exato Porque ele pode ser Sesh Então eu só vou dar Fire Punch Não é Sesh Eu não vi o Sesh ativar Ah é que não mata Verdade Ok Rock Tomb Tudo bem Aqui a Play Eu sendo o Ibrago Eu ainda tentando ganhar E sendo o Ibrago Eu iria pro Rotom E entrava de XCadril Aí Eu daria Não sei Não tem como ele ganhar isso Eu não vejo Não Tem Agora tem Seria ser Tupando Dragonite Como ele faria isso? Na cara da Ser Perry Que entraria no No possível XCadril Ou seja Numa Double Agora Ele ganharia Então eu fico Por causa disso Calma aí Eu perdi Não Calma Eu perdi Calma aí Calma aí Calma 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 Não É Não Eu perdi Não Era Rock Slide Calma aí Calma 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 Rock Slide deve me matar Porque ela é Fiorb Ok GG Por que GG Olha versus L Por que Ele vai dar o Rock Slide Só que eu tenho que confirmar Se ele vai estar na roll Do XTM Speed Só pra garantir mesmo Não quero Perder mais uma Eu acho que ele não tá Inclusive Então eu acho que Eu só vou sacar É Vou fazer o seguinte Então A gente vai pro Dragonite E da Dragoness Ele vai dar Airdquake agora E o Dragonite Caralho mano Olha como esse Dragonite é traiçoeiro mano O jogo O cara Assim Eu deixei O Tudo Bem que planeado Direitinho Tava meio que ganho Mas com o Xcadril Agora me deu medo Literalmente O Xcadril Me botou medo Agora que eu dei Dragon Dance Eu ganhei A meta Não era nem Entrar Dragon Dance Predicando O Earthquake dele Ele pensou demais Foi pra deixar ele Na roll Do Lift Do Xcadril Eu ia dar Xcadril No Xcadril Eu era mais rápido Que o Rotten Eu tava no Xcadril O Ice Punch Mais Xcadril Do Lucario Mataria o Dragonite Do inimigo E foi assim Que eu consegui Achar um caminho Pra matar o Dragonite Dele Só que ele achou Que eu ia pro Lucario de novo E como não era necessário Eu só deixei o Dragonite Na cara mesmo Da Dragonness Enfim rapaziada Vamos a próxima partida Essa aqui demorou um pouquinho Mais do que eu achava Que ia E você já deixou O like no vídeo E galera Aconteceu uma tragédia A frontless Tá sem foco Que o Zesh E eu não vi Isso pode me prejudicar Bastante Dado ao time Do adversário Ai Que doidinha de cabeça Eu não quero perder Por causa De um errinho Um besta Assim Eu não acho Que eu vou perder Porque meu oponente Tem um Joutel Eu não vou perder Pra Joutel Né O mundo não vai ser cruel Comigo Perder pra um Joutel Porque eu esqueci O item do meu Pokémon Ai gente O que tem de errado Com Joutel Oliver XL É porque É antigo É piada antiga Que não é piada É que o Joutel É ruim mesmo galera Basicamente É porque o Joutel É ruim mesmo Aqui tipo Ele é tão ruim Que se tornou Uma piada interna Entre alguns jogadores Aqui amigos meus Tá ligado A existência Enfim Tanto faz Eu tô mais preocupado Que com o meu oponente Por eu ter ido Com o item errado Porque senão Eu só estaria Eu startaria Com o trocinho O Afrolas Ah ok É novice Hum Tá Eu digo Ok é novice Por que Isso me garante a vitória Não Mas me deixa mais tranquilo Não vou mentir Me deixa mais tranquilo Ver que é um novice Apesar daquela piada Daquele sentimento De que eles tem mais sorte Eu E eu tenho medo Assim deles Mas eu fico mais tranquilo Quando é na Na ranked Quando é em um torneio Me dá medo Porque eu ia ficar Meu Deus Eu não vou perder A minha chance De ganhar um torneio Por causa do novato Mas quando é na ranked Eu fico mais tranquilinho Mas depende também Do time dele Como esse aqui Tá com o Joutel E um Flygon Eu fico Caralho Eu fiquei mais de boa Caralho Que dano Fudido Desculpa aí Os xingamentos Mas Isso é bend? Não Não é bend Bend daria mais Assim Eu não tô tão acostumado Com as Rows Do Galade Exatamente Enfim Tanto faz Vamos dar o Oh De todos os pokémons Possíveis Quer dizer Só tinha o Jouto E o Sizer Pra jogar Aí ele bota O pokémon Que é fraco A gelo Na cara Do Frootless E ele é um pokémon Que podia ganhar O jogo Se ele desse Da fog Porque com o campo Assim era bem Difícil O Dragonite Fazer alguma coisa Bem Agora sem o Dragonite Eu fico 8x mais tranquilo Vem Flygon Normalmente eu sou mais rápido Se ele não for Tinha esse Scarf Exato Adeus pro Flygon Ai meu Deus Eu tava assustado Com o meu mano Que Tá jogando Os seus dragões Na cara do gelo Parece que ele Quer perder de propósito Tá Agora veio o O Galade É o da Shadow Ball Que não mata Mas Porque ele era Scarf Caralho Deu muito dano É estranho Assim Eu espero Eu espero Eu tô acostumado Com as roles Só que 60% Eu achava Que era um pouco menos E do Night Lash Eu tenho duas formas De ganhar isso A do Dragon Dance E a do Sword Dance Como eu tô Fanboy de Lucarice Quer dizer Eu não dei dois Spikes Eu dei só um Então não mata O Garchomp Mas tanto faz Aliás O Garchomp Pode ter e ver Ruim Já que o meu oponente Tava com o Flygon E o Joto Talvez seja A time de Ferm E os cacete Ou seja Não Pode não ser 5x51 Etc Ah É o que você vai 12 e assassinei Meu Lucario Eu não mato isso aqui Eu quero que tem um Speed Buá 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 Mas eu vou dar Crit Vai Vai Lucario Crita Vai Vai meu Garoto Incompetente Ah Flametraver Uau Mas isso mata Ainda mais Que deve ser Life Orb Crit É Meu Deus Gente Eu vou perder A partida Estou assustadíssimo Vamos só Dar um Dragon Dance E é Zezo Nossa O oponente Não mostrou o item Do Garchomp O que o Garchomp Era Sesh Ou Dragon G Ou Alguma bruxaria Que eu Não to ligado Ele deu Dragon Rush Uau Literalmente Uau Que Usar isso Sem o medo de errar Requeia uma coragem Que eu não tenho Não desenvolvi essa coragem Mano Só tem Só tem dois Pokémons Que tem um movimento Assim de erro Que eu uso Ou posso usar Eu não sou mais rápido Que o Joutel É Eu não sou mais rápido Que o Joutel Ah e como você sabe disso Experiência Porque Eu Quando eu era novato Eu memorizei um bagulho Gairadus Adamant Não passa Joutel E Crobat E Aerodact Ou seja Base 130 O Gairadus É mais rápido Que O Dragonite Então Dragonite Naturalmente Também não passa Mesma coisa Pra Cloyster Que não passa Gartion Piscarfe E etc Eu fui aprendendo essas coisas com o tempo Ele tem 133 O Gartion O Dragonite tem 132 Por exemplo E eu sei que eu não passo disso Ai Isso vai fazer você perder esse jogo? Não É que você me speed na cara deles Mas Achei interessante você saber Que eu não passo ele Talvez eu passasse Porque ele pode ser Modish Mas isso a gente nunca vai saber Porque o Garoto Joutel Não aguenta nenhum sopro Do Blueezão Quer dizer Eu acho que é difícil Aguentar um sopro Do Blueezão Imagina o mal Olha Enfim Olha os papos Olha os papos Estão me soltando mais nos vídeos Ainda mais Que eu não preciso Falar da partida em si Porque ela já está ganha Então eu acabo falando Qualquer abrobrinha E sai esse tipo de coisa E Sizer Vamos amigo Não queira queimar Sui Sizer vivo Vai desiste Ah meu Deus Vai lutar até o fim É brasileiro Se pá Não desiste nunca Enfim Mais uma batalha Mais uma vitória Porém Ó Mas só que o Zeste Acabou nessa conta Vou ter que comprar Quase Mano Enfim Graças a Deus Eu não peguei um oponente Que Requeriu do Frozless Do Seste Do Frozless Então eu consegui ganhar Eu estou com 607 Ou Ou seja Deixa eu fazer aqui a conta Eu acho que foi a quarta batalha né Exatamente Vamos comprar aqui o Seste E galera Quando começar a próxima partida Eu volto Galera Comprovando aqui A minha tese De que O bagulho é em Um nova Aqui Olha meu trainer card Quando eu estou aqui Expectando uma batalha de torneio Galera É Zerado Por que? Porque eu nunca pisei em um nova Nessa conta Então Comprei minha tese Sempre estive certa Enfim Vamos para a partida aqui Não vai ter o corte Porque já começa em 5 segundos Então Não vamos dar corte não E é isso Ver o que O destino nos aguarda Se é um chinês Que vai me Talvez seja Alguém que vai me irritar Ai Ai Lá vamos nós Ai Que choquito Ainda mais Quando tem Sableyai Cara Porque Sableyai Meio que Não anula Anula Ou anula Mas É chato Contra O Dragonite E o Lucari sim Ele é nula Legal né Haha Tem o Weezing Ou seja Ser Peror Não sweepa O Galade Que Assim Quando o Galade É em offense Eu consigo lidar tranquilamente Mas ele aqui Ele Ah Vai ser um saco Essa batalha Prova até que eu perca Eu vou tentar não perder Ainda mais que ele não tem resistência Hortico aqui do X Cadril Então pode ser algo a mais Pra mim Pai 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 Enfim 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 Vamos logo Quando chegue em batalha assim Sempre me depressivo Ai quando eu vou ver Eu ganhei o agulho Com facilidade Acontece bastante Eu olho pro time Ai Tô lascado Ai eu vou ver E ganhei Enfim Earthquake Isso Isso Menos um estorvo já Pra conta Isso Boa meu amigão Assim O X Cadril Era ótimo Contra ele Era Mas Já ter levado do Galade No turno 1 Já é espetacular Então Tá tudo bem Que aí o eu Que vem Rotom Dependendo do item Se o Rotom Não for Scarf Ok Vem o Rotom Tá Eu vou ter que predicar Aquela Scarf Eu não vou ter As bolas De Não crer Que ele é Trace Scarf Tá ligado Então Vamos só Para o Serpeter Hydro Pump Ele deve ser Scarf Mesmo E agora Em vez da Level of Storm Galera A gente vai Pro X Cadril Por que Por que Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele ficou Ou ele não é Scarf Ok Ele não é Scarf Por que ele não é Scarf Você é um vidente Matheus Uma dica Quando o seu Pokémon Troca Primeiro do que o adversário Descubro Ele pode ficar Ele pode ficar Não ficou Tudo bem Mano Ele não sabe A habilidade Né Ele jogar Assim o Rotom Na cara De um De um Airquake Que eu poderia ter dado Entrega Ele não sabe Que o X Cadril Mata Isso aqui Ele é mais rápido Então ele é Defog Então ele é Scarf Mas Apesar de ser Scarf Rapaziada Não é um Scarf Mais rápido Que o nosso bichinho O que quer dizer Que ele tem Ah ele não existiu Ah eu não consegui Esplicar nada direito Mas enfim Ele é mais lento Eu vou ter que comprar Mais um Session Eu só comprei dois Eu acho que eu tô Sem dinheiro pra comprar Então eu vou perder A partida aqui Vou ter que vender Item No shopping Pra poder comprar Session Enfim rapaziada Quando eu voltar A próxima eu volto Eu sei que foi bem rápido Eu acho que vai ser Sete batalhas E não seis E E galera Encontramos aqui A nossa próxima vítima Ou o oponente Que vai ferrar Minha sequência E acabar com a série Da Session 15 De vez Session 15 Digo Na temporada 15 De atualmente Porque eu ainda Vou voltar na próxima Pra conseguir Invictamente Mas Como a gente não Conseguiu Invictamente A gente tá aqui Pra ver O nosso máximo E dar aqui O nosso melhor Enfim Rapaziada Nosso planeta Tem Wisenstorm Dragonite Suicune Mamoswine Reuniclos Dragonite Suicune Reuniclos Cara tem Três Bichinhos Desgraçados Que bufa Enfim Não é um problema Eu gosto De Hazard Contra ele Porque Eu gosto de Hazard Contra todo mundo Enfim Contra todo mundo Enfim Eu vou começar Não Não Era Era Cascadril Tudo bem Ok Ótimo Até É até melhor Que Cascadril Por que você Dá um Thunderbolt Safe Aqui O chato É Se Vim Eu vou Dar Thunderbolt Com medo De não De não Ver o Reuniclos E ver o Outro Eu vou Dar Thunderbolt É sério Ele nem Ganha Tanto Com isso Cara Ai Ai Enfim Agora eu vou Dar Surf Queimar o oponente Fez essa jogada Estranha Aí Mano É incrível Que o Toxic Spike Só pega Serpator Neném de Ah não Pega Frostlass Também Enfim Analítica Ativada Reuniclos Eu não devo Dar tanto Dano Assim No Reuniclos Mas Aqui eu Dou algo Tá Ai Eu tenho Que viver Com medo Do Reuniclos Para ser Aquele set De Marginal Se Eu For Pro Eu Tenho Que Frostlass Aqui Obrigatório É que Eu não Quer Frostlass Ah Aqui Eu posso Só Ficar Rapid Spring Não Preciso Para Isso Eu Tava Pensando Em Escadrinha Rapid Spin Depois Eu For Less Mas Eu Vou Dar Rapid Spin Aqui E Eu Vou Para Loss Ele Só Consegui Buffar Uma Vez Não É Perigoso Pelo menos Se ele Buffasse Duas Vez Ali Buffasse Um Assied Armor E Um Calm Mind Aí I Fica Chapecoense Chapecoense Enfim Rapaziada Ele Eu Calm Mind Aí Eu Dou Taunt Né Pode Ser Que Eu Não Queira Da Taunt Eu Da Taunt Eu Vou Da Taunt Taunt Se ele Da Storage Power Eu Aceito Acho que Vai Calma Mais Mesmo Exato Não Não Dar Shadow Ball E Sim Spikes Eu Vou Dar Um Spikes E Dependendo Do que Ele Fazer Shadow Ball Talvez Ele Queira Trocar Pro Suicune Ou Algo Do Tipo Não Faz Sentido Ele Trocar Na Verdade Porque Se ele For Suicune Eu Dou Out Do Suicune E Pronto Acabou E É Isso Uau Se Ele Ficar Eu Dar Uma História De Power Eu Não Como Ele Veio De Vamos Mine Shadow Ball Na Cara Deles Eu Poderia Tentar Do Um Tipo Puxo Rock Ah Ok Tudo Bem Ele De Earthquake Será Que Ele De Outro Earthquake Ice Shard Já Me Mata Eu Não Vou Arriscar Tudo Bem Eu Queria Ter Ido Para Frootless Devia Ter Ido Para Storm Queria Ter Ido Para Storm Para Evitar Ice Shard Mas Podia Guarantir Que Ele Ido Ter Ice Shard Ou E H Era Para Ter Ido Para Storm Enfim Vai Se Repetir A Situação Creio Eu Porque Ah Por Conta Que Eu Não Mato Né O Rioniclos Com Dois Surf Então Eu Vou Para O Excadril Ah Isso Se Tornou Chato Vai Ser Mais Complicado Do Que Eu Achava Que Ia Ser Que Eu Matei A For Last Weezing Ok Ok Por Que Weezing Meu Cristo Jesus Esses Caras Não Pensam Direito Com Todo Respeito Claro Mas Por Que Weezing Earthquake Na Cara Dez Na Cara Dele Né E Cabo Adeus O Cristo Importou Obviamente Suicune Venha E galera Como ele foi Suicune Tive aqui Minha Scentava No Tempo Então Não Estranhei O Time Lá Em Cima Como ele foi Suicune A gente Vai Para Ser Peril Respondendo Aqui Não Tem Mais O Weezing Para Jogar Na Cara Do Leaf Storm Então Eu Consegui Buffar Ele Buffando Várias Vezes Não É Um Problema Problema Resumindo Porque Eu sou Uma Ser Peril E Ele É Um Suicune E Aí Eu Ganho Basicamente É a Cadê Elementar Irmão Se ele For Uma As Wine Dice Charge Desde Que eu Esteja Com HP Cheio Não É Um Problema Também Porque Eu Não Morro Eu Não Mato Com Leaf Storm Obviamente Ele Tá Mais Um E Mesmo Se ele Não Tivesse Mais Um Eu Acho Que Eu Não Mataria Qual O nome Diz Ice Bean Crit Ah Porra Manob Que Que Tá Esse Aqui Pode Me Fazer Perder Apesar De Que Não Parece Pode Porque A Minha Principal Arma Contra Nicholas Era Ser Per Se Ela Tiver Como Ela Levou Crit Deve Estar Com Bem Menos HP Do Que Devia Estar Com 70 80 E Eu Também Aguentaria O Ice Bean Da Star Me Eu Poder Ficar Na Star Me Me Compliquei Por Nada E Galera Ele Veio Aqui Para Star Me Ou seja Eu Veio Ice Bean Eu Não Lembro Eu Acho Que Não Aguento Mesmo Sendo Nessa Veste Eu Acho Que Já Não Aguento Se Eu Não Tivesse Levado Crit Eu Aguentaria Dava Giga Drain E Tava Tudo Sussa Ele Vai Dar Esse Bean Por Mim Enfim A Gente Vai Para So Fly Ou Ou Seja Para Star Por Do S Bean Ele Pode Dar Rapid Spin Também Ok E E E Galera Shhh Thunderbolt Ataquei Primeiro Nice Eu Pensei X Cadre Também Mas Se Ele Desse Rapid Spinha Vai Ficar Em Apuros Por Que X Cadre Eu Porque Eu Ficar Imune E O X Cadre Davi Que Nice Time H Aqui Aqui Tá O Algo Que Eu Tô Com Medo Agora Ai Se Se Ai Ser Pera Joss Com Mais HP Ela Aguentaria De Boa Essa Merda Aqui Agora Eu Não Posso Garantir Porque Eu Levei Um Crítico Que Eu Não Devia Levar E Aí Bum A Ser Pera Está Com HP Deteriorado Eu Só Pense Que Você Aguente Ah Ok Excelente 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 Eu Dei Ai Meu Deus Eu Não Tenho Tempo Calcular Então Vou Só Dar Storm Ah Meu Deus Não É Possível Que Eu Vou Perder Pelo Crítico Lá Eu Acho Que Eu Já Ah Não Ok Assim O HP Que Tá Ah Eu Aguentei Ó GG Ai Amém Jesus Arceus Chatote Todas Entidades Obrigado Eu Achava Que Eu Não I Aguentar Na Enfim Como Quando eu Matou O Oliver Ganhou Ele vai Esse Shard Obviamente Cabum Adeus Aí pro Meu Manolo Quem é Esse Pokémon Serpeter Exato Adeus Pra Serpeter A A Gente Entra Com A Sof Lion Que É A Starmy Surf Na Cara Deles E Aí Sobra Dragonite Que Morre Aqui Pro Meus Banos Que Restam Zero 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 Chances Dele Me Sweepar Com Quer dizer Tem sim Uma Chance Ele Sendo Dragon Dance Ice Punch E congelando Todos Literalmente Ele Pode Fazer Isso E Eu Vou Ter Medo Eu sou Botafoguense Eu fui Criado Pra Ter Medo Eu Fui Criado Pra Ter Traumas Eu Fui Criado Pra Esperar Só O Pior Então Venha Dragon Dance Ice Punch Que Vai Congelar Todos Vocês Meus Quatro Misericórdia Ah Ok Eu Só Da Extreme Speed Eu Não Tô Nem Brincando Rapaziada Eu Tô Com Medo Mesmo Do Dragon Dance Ice Punch Mas Menete Caiu Rapaziada Só se Menete Cai Agora Eu Já tô Dando Um Brilho Demais Pelo Cara Então Eu Vou Dar Um Brilho Aqui Pro Dragonite Shine Melhor Shine Do Mundo E Não Vou Dar Dragon Call Mesmo Já Que Eu Aguento E Aí Pim Adeus Dragonite Feio Mentira Dragonite Regular Não É Feio Mas O Shine É Bem Mais Bonito Só Que Todo Mundo Esquarda De Mim Me Chama De Louco Por A Minha Opinião Tudo Bem A Maioria Sempre Ganha Né Enfim Tava Onze Ou seja Eu Fui Seis Partidas Eu Prometi Mais 17 Então Vamos Galera Pra Última Partida Espero Que Vocês Tenham Curtido Estejam Curtindo O Vídeo Naruto Junior Naruto Junior Melhor Que Eu Já Vi No Pokém M.O. Mentira Já Vi Melhores Mas Naruto Júnior É Legal Ele Tem Um Lucário Também Onde Será Que Tá Naruto Pai Se Você Saber Deixe Nos Comentários E Galera O Nosso Último Oponente Do Vídeo De Hoje É Alguém Com Rain Eu Não Sei Se Eu Tô Com Medo Eu Acho Que Não Né Dá Pra Ganhar Tranquilo E Vamos Lá Ele Deve Começar Com Pelipper Ou Metagross Ou Dragonite Presumo Eu Vou Começar Aqui O Esquadril Tranquilamente Eu Não Consigo Ver O Nico Do Nosso Oponente Então Vai Ver Só Quando A Badalha Começar Ele Tem Ele Tem Zapdos E Dragonite Juntos Nossa Que Esquisito Cara Que Ring Esquisita Né Tem Excitor Cap Tops Aí Tem Três Voador E O Metagross De Lead O Meu Mano Não Tem Imunidade A Volt Switch Tem Três Voador Não Tem Defog Ai Mas Ele Pode Ter Defog No Pele Pra mim É O Mesmo Que Não Ter Porque Você Precisa Dos Seus Rap E Ali Você Tendo Os Hábitos Defog Eu Não Curto Mais Uma Das Vezes Que Eu Não Curto Assim Se Você Agora Vendo Assim Parece Mais Feio Olhando Ali Com Ele Se Rido Cara Que Esquisito Essa Rain Já Show Chichu Espero Que Não Seja Chinês Porque Senão Eu Odeio Brincando Não Sou Xenófobo Xenofóbico Não Odeio Todos Chineses Só os Que Jogam Pokém M.O. E Bem Galera Se Tem Vem Um Chines Assistindo O Vídeo Hanji Heno Xing Shang Chong Pra Você E The Steel Frog Na Cara Do Felip Demorou Pra Começar A partida 1 Minuto E 40 De Nada Surf Ok Ativou O Sash Do Biruleme Normalmente Viria O Turn Pra Entrar Um Cabo Top Ou Uma Kindra Mas O Nosso Oponente Não Tem Ela Então Vamos Dar Uma Chipada No Pelipper Se Eu Acertar Acertei Super Efetivo Não Dá Tanto Dana Assim Mas É O Suficiente O Turn Ótimo Melhor Ainda Quer dizer Não sei Se Ótimo Melhor Ainda Porque Eu Consegui Entrar Com Um Dos Meus Bichanos E Me Aproveitar Do Pelipper Que É Um Pokémon Frágil E Fraco Já Com Cap Eu Não Vou Expectar Que Seja Binge Assim Todo Mundo Aqui Morre A For Less Quer dizer Eu Acho Que O Baloco Ali Não Morre Enfim Vamos Dar Diga Drain Pra Eu Morrer Pra Isso Aqui Só Um Lish Life Ou Estone Adge Crítico Ou Estone Adge Binge Ai Meu Deus Estone Adge Crítico De Cap Top Me Lembra Coisa Ruim Ai Pedro Que Pena Viva Amigo Sei Que Você Tô Ouvindo Isso Agora E Vai Apontar Uma Glock Pra Sua Própria Cabeça Mas Aguenta Vem Sizer Então Eu Vou Pra O Ai Que Sizer Entrando Né Porque Vem O Froslass Não Não Vou Pra Froslass Porque Eu Acho Que A Vida Dela Com Session Intacto É Mais Importante Do Que Ele Dando Uma Entrada De Zap Ou De Maconheiro Não Cabotops No Lucario Metagross Agora Galera A gente Vai Dar Um Close Combat Na Cara Desse Metagross Ele Pode Ter Artequake Pode Ser Scarf Também Mas Eu Acho Que Não Né Na Verdade Eu Acho Que Ele Vai Querer Usar Rocks Né Acho Que É Mais Lógico Mas Aí Eu Conseguo Dar Um Ramp Ok Artequake Ótimo Livestor Do turno 8 Rain Eu Acho Que Eu Só Vou Pro Trocinho O O A Star Eu Espalho Do Fundo Do Meu Coração Que Se Não Seja Que Eu Stop Barry Explosion Porque Se Sim Eu Perdi Sem Meme Bullet Punch Ok Suave Suave Ai Ai Esse Cara É Chato Viu Quer Dizer Não É Que Ele É Chato É Que Você Zapdos Você Veio Cedo Eu Da Spikes Né Ou Fico Do S Bim Porque Fico Do S Bim Não Mato I X Eu Vou Dar Spikes Eu Sou Mais Rápido A For Last É Mais Rápido Que O Zapdos Ah Não Volt Switch É Foda Viu Filha Da Mãe Me Pegou Pelo Dano Ele Ative Spikes Ah Veio Sizer Sizer Deixa eu ver Da Star 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 Me Aguenta Dois Bullets Né Ainda mais Que esse item Tá Ele deu Ele não vai dar Ele Certamente Não vai dar Our turn Né Meu amigão Bullet point Exato Ok Certo Certo Ah Eu quero fazer Uma play Aqui Mano Bogulix Se eu fazer Isso aqui Dá certo Eu Assim Mais uma Uma Dos Vezes Daquela Série Se eu Fizesse Isso Ganhava Instantaneamente Mas eu não Vou fazer Ok Eu não Vou contar O que Era Mas Que bom Que eu Não segui Meu cérebro Eu Ia me Dar Mal Eu Não Vou Explicar O que É Usem Sua Imaginação O O O O Scyther Tá Com 24 Ok Ele Morre Pra Rocks Mais Spikes Dragonite Ótimo Melhor ainda Na verdade Eu vou ter que dar Spin Aí o Scyther Morre Ah Dragon Claw H A gente só vai Aqui pra Senhorita Prozesse Nossa Incrível Como esse jogo Se arrastou Ao nível Em que Eu posso Perder Tá ligado Peraí Que Ai Merda Não Ok De boa Ainda É só Ir pra A Star A Essa Merda Aí Desse Pokémon A Ser Pera Por Que Porque Eu não morro Pra dois Buddies Por Que Eu não morro Pra dois Filha Da mãe Corajoso Convencido Ele morre Pra Rocks Correto Caralho Eu botei Numa situação Que eu posso Perder Ele jogou Bem Eu não vou Mentir Não Eu não digo Nem que ele Jogou Bem Ele parece Ter feito Bem no Automático É o que Ele faria Normalmente Mesmo Ok Mano Eu perdi Essa merda Ou eu to Louco Não Não Pelo amor de Deus Eu não vou Perder Eu judiei Tanto Ah ok Não Ok Nada Isso aqui Morre Mas e Daí Era até melhor Que eu morresse Porque eu Ah Meu oponente É burrinho Ok A gente aceita Mano A gente aceita Se não matar Tudo bem Porque eu dou Extreme Speed Ah Galera Eu só perco Isso aqui Se ele Dá um Crítico Tudo bem Tudo bem É só não ser Rock Helmet Na verdade O que eu faço Eu tô louco De fazer isso É Não Não estou X-Pikes Summer Day Speaks Eu acho que eu já falei Isso antes Pelo dano que ele deu No outro switch Ele é Speaks E eu não vou Dar Dragon Dance Fiquem calmos Eu não vou Dar Dragon Dance Quer dizer Eu posso dar Dragon Dance Se eu quiser Mas é que Extreme Speed De play aqui Porque se eu dar Dragon Dance Se ele É que eu posso Dar Dragon Dance Né Mas que eu tô com medo De ele ser inteligente E cabo top Então eu só vou dar Extreme Speed Ok Tudo bem Ele dando struggle Eu dando 2 3 Dragon Dance Eu ganhava o jogo Mas eu não queria arriscar Agora galera Pra eu ganhar Eu só peço Que ele não dê um crítico E eu ganhei o jogo É só ele não dar um crítico Mas eu me conheço O suficiente Pra saber Que essa foi a Última batalha Desse série E ele deu Ele não deu crítico Amém Aleluia Cara Como é que eu deixei A batalha se arrastar A um ponto Que eu dependi De RNG Que triste Uma ring Tão feinha E eu deixei A um ponto Que eu precisava Contar com a sorte E galera E a gente ganhou aqui Foi mais disso Que eu pensava Mas pelo menos Fica mais intuitivo Pra vocês né Tudo fácil Fica chato demais Até mesmo Pra uma mulher Que você ama Analogismo É péssimo E bem Galerinha Acabou por hoje Faltam só Quinze Dez Dez Não Vinte e cinco Quinze Meu Deus Tô bom na matemática Falta Falta Vinte e cinco Diálogos Rapaziada Falta poucas partidas Então Pra gente chegar Em veterano Se der tudo certo Vai ser uns Vinte e cinco Vinte e seis Barra um Eu acho Por aí Acabamos por hoje A gente jogou Sete batalhas Sete vitórias Nenhuma que me trouxe Dificuldade Dificuldade De pá Eu acho que essa aqui A última foi mais difícil Mas como eu tenho Um Alzheimer Eu já até esqueci O que aconteceu Nas primeiras batalhas Enfim rapaziada Muito obrigado Pra vocês que acompanharam A gente vai estar De volta aqui No próximo episódio E último episódio Esteja eu perdendo O desafio Ou ganhando o desafio O último episódio O próximo É o último episódio Dessa temporada Porque na próxima Eu vou retornar Não exatamente Quando a temporada Começar Talvez ali no segundo mês Da temporada Pra não deixar Um spam de vídeo Assim no canal Já que é literalmente Mês que vem E o mês passa bem rápido Enfim Galera Muito obrigado De ter assistido o vídeo Espero que o vídeo Tenha ficado bom E entreitivo Novamente Muito obrigado Vocês são a razão De eu gravar os vídeos Se você tiver qualquer dúvida Ou qualquer comentário Sobre as minhas batalhas Qualquer dúvida Sobre o meu time Se quiser copiar Fica à vontade Mas sim Se você for copiar Galera Se você jogar Até os Sei lá O seu máximo É 750 De elo 700 Por aí Copia mano Fique à vontade Porque o time É bom Mas tem que saber usar Relembrando Se você copiar E não saber usar Vai parecer que o time É ruim Mas se você copiar E não saber usar Fica tranquilo É normal É algo novo Você não vai estar acostumado Com as roles Com os times Enfim Estou falando demais Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Deixa o like Se você não é inscrito Até agora O que você está fazendo Você assistiu o vídeo Até agora E não se inscreveu Pelo amor de Deus Se inscreve aí Está aí Na tela de vídeo Final O próximo episódio Para você ver E se acomodar Aí na sua TV Até a próxima Muito obrigado Tchau Tchau Tchau